Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Romir e você está na Romir Playhouse. E hoje eu vou explicar pra vocês King of Tokyo. King of Tokyo em sua versão Dark Edition. King of Tokyo, na verdade, é uma reimplementação que foi lançada esse ano, essa Dark Edition, de um jogo mais antigo, do King of Tokyo, que é de 2012, um jogo do Richard Garfield, que, pra quem não conhece, é o inventor do Magic the Gathering. O Richard Garfield fez esse King of Tokyo em 2012, esta versão aqui. Essa aqui era a versão original do King of Tokyo, ok? Só que ela era bem cartunesca, vamos dizer assim, né? E aí, ele já teve um outro spin-off, o King of New York, e daí agora, esse ano, eles pegaram e fizeram o Dark Edition, que é uma edição com uma arte completamente nova e com alguns mecanismos alterados no jogo, né? Aí, ela publicou esse jogo aqui. E daí você vê, na capa nem tem título, né? Você só vai ter o título aqui nas laterais do jogo, né? E aí, aqui embaixo, o Dark Edition. E é uma edição efetivamente limitada. Na teoria, esse jogo aqui, ele não vai ser republicado muitas vezes, né? E quem está trazendo ele para o Brasil é a Biro. A Biro está trazendo ele para nós, aqui, para o público brasileiro. Só que não é simplesmente a arte que foi alterada. Na Dark Edition, foram acrescentados alguns mecanismos adicionais e foram alterados algumas regrinhas pequenas no jogo, que tornaram esse jogo aqui diferente do predecessor original. Então, eu vou pegar e vou mostrar as regras da Dark Edition, mas eu também vou mostrar o que muda efetivamente. Então, se você quiser, você pode jogar Dark Edition como se fosse o original, tá bom? Vamos lá para as regras, então, de King of Tokyo Dark Edition. Bom, aqui na Dark Edition, ela tem um, dentro daqui, além do manual de regras, naturalmente, você tem aqui na caixa da Dark Edition, um insert que vem junto com a caixa, que ele é bem interessante, que cabem todos os componentes bem separadinhos aqui. Só que, vou te dizer uma coisa, o insert, ele tem certos problemas, tá? Aqui você vê que esses marcadores, aqui são os marcadores de vilania, eles têm os locais bem certinhos onde devem ser colocados, e eles ficariam aqui, eles não escorregam para o meio. E daí tem um vazado aqui para você pegar e fazer justamente isso. Você bate neles aqui, né? Ó, e facilmente tira, ou você tira eles aqui por baixo, né? Só que, a caixa, como não tem punch board, só tem isso aqui de punch board, você, depois de tirado todos os punch boards, mesmo que você deixe isso aqui empilhado aqui em cima, sobra espaço aqui no topo da caixa. Então, isso aqui não é o suficiente para efetivamente manter tudo apertado. Então, se você balançar a caixa, esses marcadores aqui e as cartas vão acabar pulando e saindo de posição. Então, assim, no fim das contas, eu prefiro deixar esses marcadoreszinhos aqui de vilania num saquinho plástico, em vez de deixar eles aqui. É bonitinho? É. Mas precisaria daí de algum componente a mais para realmente deixar tudo fixo, para não sair da caixa, tá? Já que mostrei a caixa, vamos já começar, então, o que a gente tem aqui para montar. Você tem aqui a cidade de Tóquio, ok? A cidade de Tóquio, ela é composta por esse marcador de vilania. Isso aqui não tinha no jogo original, ok? Esse marcador aqui não existia. E você tem tanto a cidade de Tóquio, quanto a baía de Tóquio. A baía de Tóquio só vai estar ativa se tiver cinco ou seis jogadores, tá? E a cidade de Tóquio daí está sempre ativa. E aí você tem os marcadores de vilania, um para cada vilão, um para cada monstro, tá? E esses marcadores de vilania, daí dos monstros que vão participar do jogo, eles ficam assim aqui ao lado do tabuleiro, ok? Próximos em zero pontos de vilania, vamos dizer assim, né? Falando em vilania, daí o segundo componente novo, você tem aqui os marcadores de vilania, que são habilidades especiais que os teus monstros vão poder adquirir ao longo do jogo, tá? E eles têm um lado verde e um lado vermelho, tá? O jogo recomenda que você comece jogando do lado verde, tá? Na primeira partida. Daí a partir da segunda partida, você pode jogar só do lado vermelho, ou você pode daí escolher quais peças de qual lado você quer colocar. Independente do lado que você escolha, digamos que a gente vá jogar com o verde, você vai ver que elas têm aqui no canto inferior direito delas um número, ok? Por exemplo, essa aqui é número 10, tá? E essa aqui é número 6. Então você vai separar elas por número, tá? E daí você vai colocar elas ao lado deste número. Por exemplo, aqui vai ter 4 de números 3, 4 de números 6 e apenas 2 de número 10, ok? Aí você vai ter as cartas de jogo. As cartas de jogo, notem, elas têm um verso todo igual, ok? E na frente você tem aqui as habilidades efetivas das cartas, tá? Toda carta tem mais ou menos a mesma construção e é exatamente igual como no jogo base, tá? Então, por exemplo, as asas, você tem um custo ali em cima, quanto que ela custa, por exemplo, 6 de energia. Essa, vamos pegar uma outra aqui, ó, 4 de energia, armadura blindada custa 4 de energia. E aqui embaixo você tem o que ela faz. E você pode ter cartas de dois tipos. Você tem cartas de descarte e você tem cartas de constante, que eram as antigas discard e keep, tá? As cartas de descarte, quando você usa elas, você imediatamente descarta. Você compra elas, ganha aquela habilidade e imediatamente elas vão para o descarte. As cartas de constante ou keep, você, quando compra elas, pagando aquele custo, você ganha o poder que está ali embaixo permanentemente. E elas ficam junto do teu personagem até o final do jogo. Exceto que alguma outra carta diga o contrário, diga que você perde ou que você vai ser roubado, assim por diante. Existem várias cartas aqui. E aqui eu separei algumas cartas, só para ter uma ideia. Eu não conferi todas, tá? Eu não conferi todas, se todas tem. Mas, por exemplo, essas três aqui, armadura blindada, arranha-céus e asas, as três tem no jogo original. Então aqui é o Armor Plating, Skyscraper e o Winx. E elas fazem efetivamente a mesma coisa. A grande diferença entre elas é, bom, a ilustração, que ficou realmente mais dark. Essa aqui era mais, como eu falei, cartunesca, tá? E, eventualmente, teve algumas reescritas, alguma escrita que ficou feita diferente aqui para deixar elas um pouco mais claras no texto, no que elas faziam, tá? Mas as cartas que eu vi, pelo menos as que eu vi, funcionam exatamente iguais as do jogo base. Bom, o que você vai fazer com estas cartas é que você vai pegar todas elas e embaralhar. E uma vez embaralhada, você vai colocar aqui um monte de compra. E deste monte de compra, você abre três cartas que vão ser o pool de cartas que podem ser compradas pelos monstros. Falando em monstros, cada jogador vai escolher um dos seis monstros que está aqui. Todos os monstros são exatamente iguais, não é assimétrico, não. Todos os monstros são do mesmo jeito, tá? E o monstro tem, deste lado aqui, um marcador de pontos de vitória, que começa no zero. E aqui um marcador de vidas, que começa no 10, ok? Ele vai até 12, tá? Mas você começa no 10, começa dentro do vermelhinho, tá? Então digamos que eu pegue aqui o The King, tá bom? E aí cada jogador vai pegar também a miniatura correspondente a ele. Então, por exemplo, aqui, ó, está aqui a miniatura do The King, tá? E essa miniatura aqui, ela vai ser colocada nesse pedestalzinho aqui, ok? Então você colocaria ela aqui no pedestalzinho para deixá-la de pezinha, tá? Só que como eu gravo de cima, você não vai conseguir ver aqui que bicho que é esse. Então eu vou deixar ele sem pezinho para vocês verem o que eu estou mostrando, tá? Muito bem, aí você vai precisar dos marcadores de energia, que são esses marcadores aqui, que tem o formato de um raiozinho, ok? Veja aqui, contra o branco, esse tem o formato de um raiozinho. Esses marcadores, no jogo original, eles eram um cubinho, ó, tá vendo? Eles eram um cubinho. Então o que agora é um raio, no jogo original era um cubinho, tá? Então ficou mais temático, porque ele ficou exatamente com o símbolo que você precisa apagar ali, ok? Aí você tem os seus dados, né? E você tem dois dados aqui especiais, que são claros. Esses ficam de lado, eles só vão entrar dependendo de uma carta específica que vai dar direito a rolar eles, tá? Assim como esses marcadores adicionais aqui de veneno, de nuvem e de raio de encolhimento. Esses marcadores também você deixa de lado, você não vai precisar deles, a não ser que determinadas cartas entrem. Tem muita partida que eles nem entram, que nenhum desses aqui entra em jogo. Mas você deixa eles do lado ali, caso eles vão entrar. Para efeitos de comparação, Este aqui era o dado extra do jogo original, ok? E isso aqui era o dado normal do jogo original, tá? Então ele era preto, assim, com esse fundo verde. E esse aqui, como eu falei no meu vídeo que eu mostrei os componentes, ele tem um tato mais áspero, né? Ele é um pouco mais áspero, não é tão liso quanto esse daqui. Mas a distribuição deles é exatamente a mesma, tá? Muito bem. Aí a gente já está pronto para começar o jogo. Esse jogo aqui você pode escolher um jogador inicial pelo método que você quiser. Ele tem um jeito de escolher um jogador inicial e, especificamente a versão Dark Edition, ser o jogador inicial faz uma diferençazinha, tá? Ela tem uma diferençazinha. No manual ele diz que é para você rolar todos os dados, todos os jogadores rolam todos os dados uma vez e quem conseguir a maior quantidade de mãozinhas, de golpes, é o jogador inicial, tá? Mas você pode também escolher pelo método aleatório que você quiser, tá bom? E aí, começando com o jogador inicial, cada jogador vai fazer uma rodada e seguir em sentido horário, ok? E cada rodada funciona da mesma forma. Você vai rolar os dados, daí você vai resolver os dados, depois de resolver os dados você vai entrar em Tóquio, aí você vai ter a oportunidade de comprar cartas e, por último, você vai usar efeitos de final de rodada. Isso mudou levemente da versão original. Na versão original você só tinha quatro passos. Você rolava os dados, executava os dados, comprava cartas e fazia efeitos finais. Você não tinha a etapa de entrar em Tóquio, porque entrar em Tóquio era um efeito dos dados e aqui tornou-se uma etapa específica, ok? Mas eu vou explicar as diferenças. Em resumo, assim, funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que tem uma ação que tornou obrigatória daí, tá? Bom, basicamente é o seguinte, então. Quando chega a tua vez, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a rodar ou rolar os dados. Você vai jogar todos os dados e você vai escolher os dados que você quiser manter, ok? Por exemplo, digamos que eu quero manter esses dois aqui. Eu quero manter esses dois aqui. Eu quero dar uma patada. É, esse aqui eu quero rolar de novo. Poxa, eu rolei mais uma vez. Eu tenho direito a mais duas reenrolagens. Poxa, saiu mais uma patinha. Mas quer saber? Ó, até no início do jogo, eu decidi que eu vou ficar com essa patinha, eu vou reenrolar esses dois aqui de novo, na terceira vez. Note, os dados que eu separei, ao contrário de muitos jogos, os dados que eu separei eu posso reenrolar de novo. Então eu tenho três chances de rolagem e cada rolagem eu posso rolar. Um, ou todos, ou quaisquer dados que eu queira. Ok? Beleza. Quando terminei a minha terceira rolagem, ou eu posso parar antes, inclusive, da terceira rolagem, aí eu tenho que executar as ações dos dados. Poxa, e quais são as ações possíveis? Vamos lá. A primeira ação é quando sai energia. Quando sai energia, eu vou ganhar aqui, do estoque, a quantidade de raios daquela energia. E eu não tenho limite de estoque. Eu posso estocar quanto eu quiser de energia, tá? Muito bem, quando sai coração. Quando sai coração, eu ganho mais vidas. Então eu mexo aqui no meu marcador e ganho mais vidas. E os números? Bom, os números é o seguinte. Eu preciso fazer pelo menos uma trincazinha de números aqui para conseguir alguma coisa. Se eu estivesse só no dois números iguais, não consigo nada. Mas quando eu tenho uma trinca, eu vou ganhar o valor daquela trinca em pontos. Então se for uma trinca de um, eu ganho um ponto. Se eu conseguir uma trinca de dois, por exemplo, eu ganho dois pontos. E se eu conseguir uma trinca de três, eu ganho três pontos. E aí cada dado adicional daquele mesmo valor me dá um ponto a mais. Então, por exemplo, se eu tenho uma trinca de um e conseguir mais um dado um, eu ganharia um ponto, mais um ponto pelo dado adicional. Ok? Beleza. E os pontos, a medida que eu ganhe, eu vou pegando e aumentando aqui esse marcador. Assim que alguém conseguir 20 pontos, ele ganha o jogo. Alguém chegou em 20 pontos, ganha o jogo. Mas não é o único método de ganhar o jogo. Você também pode ganhar esse jogo sendo o último sobrevivente. O que eu vou te dizer muitas vezes é o que acontece. Beleza. Esses dados são outra coisa que mudou no King of Tokyo Dark Edition. A trinca de um e a trinca de dois, eventualmente, eram trincas que não eram bem procuradas. Mesmo que alguém tivesse uma trinca de um, ganharia um único pontinho. Então, muitas vezes as pessoas preferiam reenrolar uma trinca de um para tentar vir outras coisas que seriam mais proveitosas para ela. Então, o Richard Garfield pegou e ele alterou. E ele disse o seguinte, se você conseguir fazer uma trinca de um, além de um ponto, você ganha também vilania. Ou seja, uma trinca de um, você avança nesse marcador aqui de vilania, mostrando que você está destruindo coisa pra caramba e gerando pânico em Tokyo. Ok? Se você ganhou uma trinca de um, você ganha dois pontos de vilania. Então, você ganha aqui, pega o marcador do teu monstro e anda dois para frente. Já, se você fez uma trinca de dois, aí você ganha um único ponto de vilania. Então, digamos que aqui o Gigasauro tenha feito aqui uma trinca de dois, ele ganharia um pontinho de vilania. E a vilania você só ganha, você nunca perde ela, ok? Só que a vilania tem um detalhe importante. Por mais que eu tenha dados adicionais daquele número, eu não ganho mais vilania por isso. Ele só me dá pontos adicionais. Então, por exemplo, se eu tivesse isto aqui, eu ganharia um ponto mais um ponto, dois pontos de vitória, e dois pontos de vilania porque eu tinha uma trinca de um. Ok? Beleza? Tá, e o que a vilania faz? Uma vilania muito interessante que, assim que alguém chegar ou ultrapassar o 3 de vilania, o 6 de vilania, ou o 10 de vilania, ele vai ter a oportunidade de pegar todos esses marcadores aqui, olhar o que tem e escolher um para ele. Uma vez escolhido, esse marcador aqui você não perde mais ele, a não ser que tenha alguma coisa que diga que você perde efetivamente esse marcador de vilania. Esse marcador de vilania me dá uma habilidade adicional permanente. Por exemplo, ao atacar um monstro, se aquele monstro tiver mais pontos de vitória do que você, eu roubo um ponto de vitória dele. Então ela me dá uma habilidade a mais que eu vou poder usar no meu monstro. Isso se tornando os monstros mais assimétricos à medida que eles vão ganhando vilania. Poxa, e se eu já estiver em 10 de vilania? Já era. Você só consegue no máximo 10 de vilania. Qualquer vilania adicional é desperdiçada, e você não pode, em momento nenhum, ter dois marcadores de vilania do mesmo nível. Isso significa que durante a partida inteira você pode ter no máximo três marcadores de vilania, um de cada nível. E tem mais. Só existem quatro aqui. Se os quatro já tiverem sido pegos, um jogador que chega e depois vai sair de mãos vazias. Então se torna uma pequena corrida aqui para pegar esses marcadores de vilania. Por último, mas não menos importante, é como você mata os outros monstros. Porque afinal de contas, você não quer só destruir Tóquio, você quer destruir os seus oponentes também. E é para isso que servem essas patinhas aqui, que são os golpes. Batendo os monstros. E, basicamente, é o seguinte. Se você pegar e tirar uma patinha, você dá um golpe em todos os monstros que não estão no mesmo lugar que você. Hein? Como assim em todos os monstros que não estão no mesmo lugar que você? Exatamente. Existem dois lugares no jogo. E não são esses dois lugares aqui. Os dois lugares são em Tóquio, ou seja, um monstro está no tabuleiro, ou fora de Tóquio, que são todos que não estão no tabuleiro. Então se quem rolou uma patinha for alguém que está fora de Tóquio, todos os monstros que estão em Tóquio, seja na cidade ou na Bahia, levam aquele dano, aquela quantidade de dano. Já se quem gerou o dano é alguém que está em Tóquio, dentro do tabuleiro, não importa onde, aí todos os jogadores que estão fora tomam um dano, respectivo àqueles dados. Ok? Então, de dentro de Tóquio para todos os jogadores fora, e de fora de Tóquio para todos os jogadores dentro de Tóquio. Beleza? E passo 3, entrar em Tóquio. Assim que você realizou todos esses dados aqui, aí é obrigatório entrar em Tóquio se Tóquio estiver vazia. Ok? Se a gente estiver em 5 ou 6 jogadores, existem dois lugares em Tóquio. Isso significa que o primeiro jogador, o primeiro jogador, ele vai obrigatoriamente, nessa fase de entrar em Tóquio, entrar em Tóquio. E o primeiro jogador entra sempre na cidade de Tóquio. Qualquer outro jogador, se chegar na vez dele e tiver um espaço vazio também na Bahia, ou mesmo na cidade, ele obrigatoriamente entra lá em Tóquio. Ok? Entra dentro do tabuleiro. Porém, a partir do momento que os jogadores forem morrendo, como assim morrendo? É, morrendo. Se a tua vida cair para zero, que é parecer caveirinha, você está eliminado do jogo. Tudo que você tem é descartado e você está fora do jogo, só vai assistir quem é que ganhou, porque você não vai mais ganhar. Se a quantidade de jogadores durante a partida cair para menos de 5, imediatamente quem está na Bahia sai. Exceto caso a cidade esteja vazia. Aí quem está na Bahia se move para a cidade. Ok? Então, essa Bahia aqui, ela só funciona enquanto estiverem ativamente 5 ou 6 jogadores na partida, o que geralmente não dura muito. Isso foi outra coisa que daí mudou. Essa fase de tomar Tóquio, ela fazia parte da resolução no jogo original. No jogo original, você ninguém era obrigado a ir para Tóquio, exceto em algumas situações. Assim que um jogador rolasse, pelo menos uma mãozinha, se tivesse algum lugar vazio, aí ele ia para Tóquio. Ok? Então ele só ia para Tóquio se ele rolasse uma mãozinha. Ele não gerava dano em ninguém, e aí ia para Tóquio. Aí se o outro jogador, vez desse jogador aqui, ele rolou mãozinha também, a Bahia estava vazia, aí ele ia para a Bahia de Tóquio. Ok? Então, para você entrar em Tóquio, você tinha que ter rolado uma mãozinha. E aqui não. Aqui tornou-se obrigatório. Se está na tua vez, rolou o dado, fez os efeitos do dado, logo depois vem a fase de entrar em Tóquio. Se tiver algum lugar em Tóquio vazio, você é obrigado a ir para lá, mesmo sem ter rolado mãozinha. Ok? Então, isso mudou um pouquinho de leve, mas de leve mesmo, de leve a dinâmica de entrar em Tóquio. Ok? Aí nós vamos para a etapa 4, que é comprar cartas. Bom, comprar cartas é o seguinte, você vai usar os pontos de energia que você tem acumulado para comprar cartas que estão ali. Primeira coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode a qualquer momento jogar dois desses aqui fora para descartar esses três e abrir três novas, caso você não esteja satisfeito. Eu já vi isso acontecer, mas é difícil, porque você vai querer guardar eles para comprar efetivamente as cartas. Se você quiser comprar uma carta, daí você paga o custo que está nela, traz ela para você, se for uma carta constante, fica contigo, se for uma carta de descarte, você realiza o que ela diz e joga ela no descarte. E imediatamente, você sempre abre uma nova. E se você tiver um monte de energia, você pode continuar comprando o quanto você quiser ali no mercado. E por último, efeitos de final de rodada, é o seguinte, antes de passar, você tem que sempre dar uma olhadinha se você tem alguma carta que fala de um efeito de final de jogada ou se você tem algum efeito aqui de vilania que fale sobre final de jogada, aí ele entra em ação neste momento. Tá bom? Poxa, mas espera aí. Eu só falei de um jeito de ganhar ponto até agora, que é aqueles dadosinhos, né? Pois é. Então, existe uma outra forma de ganhar ponto que é justamente os efeitos de você estar em Tóquio, ou seja, estar no tabuleiro. Estar no tabuleiro significa que você é vitrine, todo mundo vai te atacar. Só que, em compensação, é como você ganha muitos pontos. E existem alguns efeitos importantes. Então, sempre que você entra em Tóquio, seja pelo motivo que for, você ganha um ponto de vitória imediatamente ao entrar em Tóquio. Além disso, se você conseguir ficar em Tóquio uma rodada inteira, ou seja, se chegou na tua vez e você está em Tóquio, você imediatamente, antes de rolar qualquer dado, antes de rolar qualquer dado, ganha dois pontos de vitória imediatamente. Só que também tem uma desvantagem grande em Tóquio. Em Tóquio, corações não valem para você. Então, se você ou teu monstro estiver em Tóquio, não importa se na cidade ou na Bahia, e você rolar um coração, esse coração é inócuo. Você não vai conseguir usufruir dele. Então, você tem que pegar e tentar rolar ele para ver se vai vir a outras coisas. Você não consegue utilizar o coração para nada estando em Tóquio. Detalhe importante. Eu falei que o que não vale para você é o coração no dado. Se você tem alguma carta que gera ponto de vida, e essa carta, o efeito, vai continuar funcionando para você. Só o dado, está bem mostrado aqui, o dado, ele não vale para você. Tá bom? Poxa, mas Tóquio, realmente, você é o alvo de todo mundo. Então, como é que você faz para sair de lá, às vezes, para tentar se recuperar um pouquinho? Isso vai acontecer frequentemente também? Bom, você não pode sair por vontade própria. Você não pode dizer assim, ah, estou abandonando Tóquio. Não, não pode. Para você sair de Tóquio, você tem que ter tomado dano de alguém. Como assim, dano de alguém? Alguém que esteja fora de Tóquio, tem que ter acertado você com uma pata, você tem que ter perdido um ponto de vida. Esse é o único modo de você sair de Tóquio. Você tomou pelo menos um dano, deve-se dizer assim, olha, tomei um dano, estou saindo de Tóquio. Um ou mais danos, estou saindo de Tóquio. Você vai tomar aquele dano de qualquer maneira, mas daí você retira o teu bonequinho de Tóquio. E aí, quem fez aquele dano, obrigatoriamente vai entrar em Tóquio, porque vai ter um espaço vazio em Tóquio, e daí ele entra no teu lugar, tá bom? Obviamente ganhando um ponto de vitória. Bom, e a gente continua jogando isso, dessa forma, cada um rezando essas cinco etapas, até que alguém ganhe o jogo, uma de duas formas. Ou quando alguém chegar em 20 pontos de vitória, chegou em 20 pontos de vitória, você ganhou. Ou, quando alguém conseguir eliminar todos os outros jogadores. Assim que alguém conseguir eliminar todos os outros jogadores, sobrar só um, ele também ganhou. Beleza? Outra coisa importantinha é o seguinte, teve uma regrinha que foi alterada se você jogar uma partida em apenas dois jogadores, tá? Em apenas dois jogadores, estar em Tóquio era muito poderoso. Porque na verdade, de estar em Tóquio você mantinha, você ganhava muito ponto, porque você só tinha que ficar lá uma jogada de um único jogador pra chegar você de volta e você ganhar ponto. Então era muito bom ficar em Tóquio. O primeiro jogador que conseguia entrar em Tóquio que ele se dava muito bem, que ele conseguia ganhar muitos pontos até ter que ser obrigado a sair de lá, né? Caso até fosse, né? Então teve uma regra que foi alterada que é o seguinte, se você jogar apenas em dois jogadores, quando você entra em Tóquio você não ganha mais ponto. você ganha uma energia. E se você começar o teu turno em Tóquio, você não ganha mais ponto também, você ganha uma energia. Então, entrou em Tóquio, ganhou uma energia. Continuar em Tóquio até começar a sua rodada de novo, ganha mais uma energia. Então Tóquio em si não te dá mais pontos, ok? Ela só faz com que você esteja ganhando energia e que um jogador esteja em locais, os jogadores daí estejam em locais diferentes que possam daí se atacar, tá bom? Bom, e basicamente isso é King of Tóquio Dark Edition e, já de quebra, expliquei também as regras de King of Tóquio, que você pode jogar King of Tóquio, o jogo original, usando a versão Dark Edition. King of Tóquio é um jogo para dois, até seis jogadores, e em dois ficou muito mais balanceado com a regra que veio na Dark Edition, ficou muito mais legal do que era em dois na versão original. A versão original dois não funcionava direito, tá? De três para cima até, digo mais, era melhor inclusive mais. Quatro, cinco era melhor até, tá? Mas com essa regra, em dois ficou mais interessante, tá? É um jogo que dura aí meia hora, não passa de meia hora, o jogo realmente é rápido, é para jogar várias partidas. E é um jogo que, na caixa do Brasil, fala 14 anos ou mais, mas isso, obviamente, é legislação brasileira. Esse jogo, lá fora, ele é para oito anos ou mais. E a comunidade do BGG fala que dá para jogar com seis anos ou mais, desde que as crianças saibam ler as regras das cartas, porque daí elas precisam ler, rola. E digo mais, mesmo que elas não saibam ler, como todas as cartas estão abertas, você não tem carta de mão, se alguém explicar o que faz cada carta, olha, eu acho que se duvidar, até se a criança não souber ler, dá para jogar. Bom, para quem quer sleeve, esse jogo tem 66 cartas, de 63 por 88, ok? Então você já pode comprar os sleeves para colocar em King of Tokyo Dark Edition, tá? E, bom, eu acho que basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram dele, não deixem de curtir ele. Também não deixem de se inscrever no canal e ativar as notificações, aquele sininho que tem lá no cantinho. Aí vocês vão ser informados dos vídeos que eu tenho postado aqui regularmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida quanto a King of Tokyo ou King of Tokyo Dark Edition, não deixem de escrever a dúvida aqui embaixo, nos comentários desse vídeo. Eu vou tentar daí tirar a dúvida para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho